Fala pessoal, bom dia! Sabadou no Gravatar, em Navegantes, 9h50 da manhã, é quase 10 horas né? Dia perfeito, 26 graus, deixa aquele likezão lá, siga nossos vídeos, daqui a pouco um vídeo novo no canal aí Faixa de areia gigante hoje aí no Gravatar Mar bem calminho, parecendo um tapetão hoje aí Meia praia Curta nossos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações Pra receber direto aí os nossos conteúdos A casa pra vender, a bela de uma casa na beira da praia Aí ó Curta nossos vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra ajudar no fortalecimento sempre Prainha de São Miguel lá no fundo, olha Faixa de areia Já dá pra vir daqui que tem faixa de areia Vai tá bem considerável lá também, olha aí E olha que a gente tá uns Cinco quilômetros de lá Dando a volta toda que tem que dar ali Que show hein E a galera chegando aí na praia Aproveitar esse solzão aí Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo hein Bom final de semana pra todos aí Tchau 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 Tchau